Hora do nosso amado Sofá Azul com Lu Bernardes, escritora e para quem nos acompanhou na semana passada sabe que nós estamos falando de mudanças de ciclos e nós encerramos o programa da semana passada falando do recomeço dos casais quando os filhos deixam a casa não é para viverem as suas vidas o quanto é importante a gente saber deixar ir não é Lu? E daí essas mulheres acabam resgatando muitas coisas no casamento ou não, pois é, ou não, ou elas veem que aquele casamento não diz mais nada para elas e não faz mais sentido e resolvem seguir a vida sozinhas e eu admiro as que tem coragem até de fazer isso porque tem muitas mulheres que ficam vivendo aquele infeliz estarece se acomodam numa situação e muitas vezes já não existe mais um casamento quando existe uma amizade, ok, mas às vezes são inimigos dentro de casa pessoas que não convivem bem, que vivem uma infelicidade diária, uma implicância diária e se não é para ser bom no dia de hoje, por que que tu vai permanecer agarrada numa coisa que não faz mais sentido? Por medo de começar uma coisa nova, de encarar a vida sozinha do julgamento, porque as mulheres são muito julgadas em relação a isso a gente falava um pouquinho, porque se o homem resolver ficar sozinha, ok se a mulher resolve ficar sozinha, ou se ela aparece sozinha, parece que, ah, ninguém quis então a gente ainda tem, infelizmente a gente, muita gente fala, muita gente conversa sobre isso mas a gente é muito cobrada socialmente e às vezes, sem perceber, a gente até faz discursos machistas tanto quanto quando, de repente, chega uma mulher sozinha num espaço num teatro, num cinema Por que não? Por que não? Eu lembro que eu tinha, acho que, uns 34 anos eu tava na terapia e eu casei muito cedo e a minha terapeuta disse que seria bom eu fazer algumas coisas sozinha e calhou que eu tinha uma viagem pra fazer de trabalho, de estudo e a minha colega que iria junto não pôde ir e eu queria desistir, porque eu não queria ir sozinha porque eu não me sentia capaz de ir sozinha e ela disse, não, tu tem que ir e aí eu fui sozinha, né, os filhos ficaram com o marido e tal, eu fui e foi uma experiência libertadora ser dona da própria companhia então, eu fui no cinema, eu fui no teatro eu fui almoçar, eu fui jantar sozinha, eu me arrumei para ir no teatro pra mim mesma e eu senti isso, eu tô falando coisa de 20 anos atrás, né, imagina como que não era tu sentar sozinha na plateia do teatro foi muito interessante porque as pessoas, elas olham praquilo com estranheza, né então, não sei se com julgamento, mas pelo menos com estranheza e no cinema a mesma coisa chamar um táxi no hotel e ir então, acho que essas experiências e principalmente no meu caso que era um caso que a gente tinha uma simbiose muito grande o marido e eu, né, então foi muito importante claro e eu vejo que hoje isso tá muito melhor hoje a gente vê pessoas fazendo sozinha, viajando, fazendo, né as pessoas já encaram já encaram diferente mas, mesmo assim, ainda são cobradas se vão em algum espaço então, como a gente aqui acaba falando muito para as mulheres que são contemporâneas nossas, né, que nos acompanham isso, como é que tá a tua vida hoje no início de ano? tem como resgatar esse amor, né? se não tem, tem como conversar tem como viver, sei lá às vezes a gente fica focada eu fiquei pensando assim, 55 anos eu tenho mais agora passado do que futuro, né? eu acho que eu não quero viver sem, né? só que eu não penso nisso eu não quero viver sem, né? porque eu acho que também é velhice e tem umas coisas que são complicadas eu acho que a gente tem que viver o tempo tem saúde o tempo capaz de fazer as coisas porque 100 anos é pesado, né? mas eu fico pensando assim tá, eu acho que valeu a pena enquanto a gente tá vivendo tu tem que fazer o dia de hoje valer a pena, né? então é a hora da gente olhar e pensar o dia de hoje vai valer a pena? tem uma frase que a gente lê no Instagram que eu acho que diz muito, né? quando tu tá sozinho tu que decide se aquilo é solidão ou se é uma libertação eu acho que uma pessoa que tem amor próprio que se gosta, que gosta da própria companhia que não precisa da muleta de outra pessoa ou de ficar num relacionamento por conveniência e às vezes por conveniência porque mesmo que a gente tenha chegado aos 60, 65 anos a gente ainda tem muita coisa e a gente ainda tem o desejo de ser amada de ser valorizada então a gente não precisa se acomodar numa relação, não é, Lu? eu acho eu adoro ver as notícias do Instagram quando tem assim que as pessoas depois ficaram viúvas e tal e reencontraram o amor da infância não é porque reencontrou o amor é porque ainda dá tempo ainda dá tempo é isso eu acho que sempre dá tempo sempre dá tempo sempre dá tempo nem que seja pra tu compartilhar assim a velhice juntos não é? mas eu acho que é muito importante a gente se valorizar e querer se sentir amada sempre porque a gente merece né, Lu? semana que vem é óbvio que tem mais ou não vai ter tempo que a gente vai ter tempo